Mãe querida, eis aqui os vossos filhos, e os irmãos, eis aqui a nossa mão, pra vivermos para sempre em comunhão, porque nós sois a nossa santa Padroeira, a vida inteira, a vida esta catedral, e cheia de vida e de festa cidade, Nossa Senhora, Virgem Mãe da Soledade. Mãe querida, eis aqui os vossos filhos, e as flores de Jesus aos pés da cruz, e os filhos, eis aqui os vossos filhos, e os irmãos, eis aqui a nossa mão, pra vivermos para sempre em comunhão, porque nós sois a nossa santa Padroeira, a vida inteira, a vida esta catedral, e cheia de vida e de festa cidade, Nossa Senhora, Virgem Mãe da Soledade. E as flores de Jesus aos pés da cruz, nosso Filho fez-nos esta doação, Mãe querida, eis aqui os vossos filhos, e as flores de Jesus aos pés da cruz,